Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim Nada encontrarás de bom Mais um desejo eu tenho De ser transformado Preciso tanto do Teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim Nada encontrarás de bom Mais um desejo eu tenho De ser transformado Preciso tanto do Teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu 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 Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso do Teu perdão Preciso de Ti Quebranta meu coração Como a coça, a ceia por águas Assim tenho sede Como terra seca, assim é minha alma Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Não vale a pena existir Não posso esquecer O que fizeste por mim Como alto é o céu Tua misericórdia é sem fim Como um pai Como um pai se compadece dos filhos Assim Tu me amas Me amas Afasta as minhas transgressões Preciso de Ti Preciso de Ti Distante de Ti Distante de Ti, Senhor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti 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 Divulgue o seu clipe no Christian Sonic Já somos mais de 5 milhões de seguidores nas maiores mídias sociais Me chama no zap 61996248171 Ou na segunda opção 6199877363 Que o amor cresça cada vez mais O mundo oferece muitos atrativos Não me deixe cair Faça com que as suas vontades Guie em minhas decisões O amor cresça cada vez mais O mundo oferece muitos atrativos Não me deixe cair Faça com que as suas vontades Guie em minhas decisões Em sua palavra meditarei E seguirei teus caminhos Guie em minhas decisões Guie em minhas decisões Guie em minhas decisões